E nessas Copas Desimpedidos, Fé Clássico e tal Todas as paradas que rolam Tu não fez nada desse tipo ainda, né? O que? Eventão assim Ah, não, aí é uma estrutura absurda Tem muita coisa por trás Tipo, pra poder transmitir um trem ao vivo lá Reunir os youtubers Tem que ter uma equipe Pra poder uma pessoa só pra Receber os caras Fazer tudo É muita estrutura, mano É muito difícil É muito difícil Na hora que o pessoal vê lá O evento rolando e tal É de boa Mas vê o trabalho sujo ali Os caras chegaram no patamar de Globo ali já quase, né? Já, mano Eu falo, Desimpedidos, mano Dá uma oportunidade do caramba pra nós, mano Do caramba, tipo Pela estrutura que o pessoal faz Faz uma parada muito bem feita Tipo assim Toma uma proporção absurda, mano Que tipo assim A gente foi Os moleques que estavam lá jogando no Internacional ano passado, né? Os caras conseguiram uma live no Insta do Inter Com o time da Supercopa, tá ligado? Eles transmitiram o jogo do Inter da Supercopa No canal do Inter mesmo O time abraçou, mano Foi muito da hora Tipo assim Os jogadores mandam mensagem pra nós Vai representar o São Paulo, hein? Que não sei o quê Jogou pelo São Paulo essa última É, mano É, eu joguei dois anos Nessas duas Supercopas Eu joguei pelo São Paulo os dois Eu e Juninho É sorteio isso aí? É sorteio É sorteio E todo ano eu caio no São Paulo E todo ano eu caio com o Juninho Manelo Eu não sei como Não sei como Já vai três anos seguidos Seguidos que eu caio com o Juninho Então Aí a galera se identifica, mano Gosta pra caramba do conteúdo Gosta da repercussão que tem também E a gente gosta dessa parada De viver um dia de jogador É muito da hora A gente chega lá Bota o uniforme Põe a chuteira O pessoal com foto daqui Foto dali A gente tira foto no Instagram ali Pá E trem Muito duro, hein? Todo mundo sonha em ser jogador Sim Aí a nossa Vive aquilo ali Eu falo pro pessoal Superclássico Nossa, nossa Copa do Mundo, fi A gente se envolve Duvido Eu falo Duvido Se você estivesse lá Duvido que você não ia De novo